São os clássicos que a gente traz pra vocês Quando o claro do sol vai desmontando Por detrás das montanhas já tá cerca Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra Do poleiro, do quintal, canto galo Boto a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou tocando minha vida de gato Sou um vaqueiro e vivo apaixonado No forró, vaquejada e mulher Sou um vaqueiro e vivo apaixonado No forró, vaquejada e mulher E o que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina E o sorriso na boca das meninas E o segredo que tem seu coração É o forró, minhas festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José Mas o meu vício você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou um vaqueiro e vivo apaixonado No forró, vaquejada e mulher No forró, vaquejada e mulher Quando o paro do sol vai descontando Por detrás das montanhas lá da serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra Do coleiro, do quintal, do galo Poco a sela no longo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou tocando minha vida de gato Sou um vaqueiro e vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher Sou um vaqueiro e vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher E o que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina E o sorriso na boca das meninas E o segredo que tem seu coração Meus forró, minhas festas de São João Santo Antônio, São Pedro e São José Mas o meu risco você já sabe qual é Me perdoe se isso for pecado Sou um vaqueiro e vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher Sou um vaqueiro e vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher Sou um vaqueiro e vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher Sou um vaqueiro e vivo apaixonado Com forró, vaquejada e mulher Que maravilha, garotos Em cima, chama Maravilha, senhor Maravilha, senhor